Oi, Amanda. O que foi que você tá triste? Nossa, eu tô pensando. O que você tá pensando? Que eu não tenho nenhum amigo. Nossa, eu vejo um monte de gente da minha idade vivendo, se divertindo com várias pessoas. Eu chego na escola e ninguém fala comigo. É, essa situação é bem chata mesmo. Mas, ó, a Amanda já passou por isso, tá? Quando eu tinha essa idade, assim, na escola também, às vezes não dava muito com as pessoas, eu me sentia um pouco excluída. Só que, sabe, na nossa realidade, às vezes isso é uma coisa boa. Sabe, a gente sempre tem que pedir pra Deus separar a gente das pessoas, assim, que às vezes não vão agregar tanto. Entende? Você é uma ótima companhia, irmã. Você sempre tem que querer aquelas amizetes boas, não qualquer pessoa, a parte de você. Verdade. Tá? Então... Não se senta mal por isso, assim. Pense que é o melhor e, no momento certo, Deus vai enviar as pessoas, tá bom? E eu tô aqui, irmã. Você pode conversar sobre qualquer coisa comigo também, tá? Tá bom. Obrigada. E desamarra essa cara aí, tá? Tá bom. Mano, você viu meu carregador? Não. O que que aconteceu que você tá aí triste? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, irmã. Eu e o Vitor, a gente terminou de vez. Parece que não tava dando certo, então foi melhor, assim. Ei, por que que você não faz que nem você me aconselhou? Tipo, você pede permissão a Deus por uma pessoa melhor na sua vida. Tem vezes que as pessoas vão embora pela permissão de Deus, porque a gente colocou elas em nossa vida pela nossa própria vontade, mas não era vontade de Deus. E é por isso que nós se frustramos. Então, coloca suas decisões em Deus. Deixa Ele tomar conta da sua vida, que tudo vai dar certo. Nossa, nem parece que era a menina de ontem, que tava toda triste. Toda dando conselho, hein? Toda triste. Pode deixar, irmã. Eu vou seguir o que você falou, tá? Tá bom. Obrigada. E melhora essa cara, hein? Você viu meu carregador? Não vi. Não, vou achar por aí, então. Oi, mãe, por que que você tá aí, tão tristinha? Meninas, olha, a tristeza, assim, sabe? O que mais, assim, eu sinto no meu coração é a saudade. Saudade, sabe? Saudade do meu pai, que já se foi. Saudade da minha mãe, que também já se foi. E saudade dos meus irmãos, das minhas irmãs, que moram tudo longe, né? E eu me sinto assim, hein? Às vezes, tão sozinha. E eu não tenho eles por perto de mim pra conversar. Mas, e mais em especial, que eu sinto falta, é da minha mãe. Minha mãe era companheira. Ela era amiga. Ela sentava comigo, conversava. A gente ia pra igreja junto. A gente orava junto. E cantava junto também. Onde ela tava, eu estava com ela. E hoje ela não tá aqui mais. E isso me entristece muito, sabe? É isso que deixa eu bem de caída mesmo. É a falta deles. Mãe, sabe o que a gente tem que fazer nesse momento? Se aproximar mais de Deus. E isso são coisas da vida. E eu garanto que, nesse momento, eles devem estar em um lugar muito melhor. Se eles estivessem aqui, eu aposto que eles estariam sentindo muito orgulho de você. Porque você é uma pessoa incrível. Você é uma mãe incrível. E eu sei o que vai preencher esse vazio. O Espírito Santo. Então, hoje a gente vai pra igreja. Hoje é noite, tá bom? Tá bom, a gente vai sim. É, mãe. Olha, realmente ninguém é eterno. A gente tá propenso a isso na vida. Realmente a gente perde as pessoas. E às vezes, infelizmente, a gente perde pra sempre nessa terra. Mas uma grande alegria e um presente de Deus pra gente é que quando a gente subir e estiver lá no céu, a gente vai encontrar todas essas pessoas que se foram e que eram importantes pra gente. E o melhor de tudo é que a gente vai estar perto de Deus, né? Que é o nosso Criador. É verdade mesmo, né? Porque enquanto a gente vai vivendo aqui nessa terra, aqui nesse mundo é só tristeza. Aqui nesse mundo é só dor, percas, sentimentos, triste. Mas nós que servimos a Deus, a gente sabe que mesmo que um dia nós vamos estar todos lá no céu. A gente vai se encontrar com eles, né? Não, não. Vamos sair desse sofá. Chega desse sofá. Não, peraí. Acho que eu esqueci uma coisa. O que foi? O que é? E você? Que está passando por um momento difícil ou que já tenha passado depressão ou ansiedade, algo do tipo. Quero que você saiba que você tem um amigo pra contar em todos os momentos. E esse amigo é Jesus Cristo. Talvez vocês não tenham uma pessoa assim com quem contar, alguém pra desabafar e acham que vocês precisam ficar com essa angústia dentro de vocês, mas não. Nós temos um melhor amigo, nós temos Deus e Ele tá sempre ali pra nos atender e tirar essa angústia de nós, porque Ele não quer esse fardo pra você. Então não carrega Ele. O que a gente pode sempre fazer em entender é que Deus, Ele quer que a gente se achegue a Ele. E como que a gente pode fazer isso? Orando, buscando a Deus na palavra e realmente na oração, tá? Então fecha a porta do teu quarto e o teu Deus que te vem em secreto te recompensará. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. E a gente se encontra no próximo vídeo! Tchau! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto